Prova do Colégio Naval do ano de 2012, para entrar em 2013, né? Para o pessoal que começou o Colégio Naval primeiro ano em 2013. Então quando você fala prova de 2012, significa para a turma que vai entrar em 2013. Essa é a convenção de anos que o Colégio Naval usa. Na verdade não é o Colégio Naval que faz isso, tá? É a Diretoria de Ensino da Marinha, que é independente do Colégio Naval. É diferente do que acontece na EPICAR, né? Porque a Diretoria de Ensino da Aeronáutica fica, digamos assim, vinculada à EPICAR. Tem inclusive professores comuns. Tem professor que dá aula na EPICAR e faz a prova da EPICAR também. Na Marinha o negócio é meio separado. Muito bem, esse probleminha aqui é um problema muito fácil. Agora é interessante notar uma coisa que aconteceu durante um período nas provas do Colégio Naval. A partir do ano 2000 e pouquinho, 2003, 2004, iniciou-se uma época em que as provas do Colégio Naval usavam questões muito difíceis e fora do programa. Questões, na verdade, como se fossem questões de Olimpíadas, de matemática. Então tem questões aqui, inclusive nessa prova de 2013, tem uma questão que os professores levaram meia hora só para entender o que o problema estava pedindo. É realmente questões muito difíceis. Essa aqui não. Essa aqui é uma questão bem fácil. As questões fáceis, elas sempre estiveram presentes. Então você tem a obrigação de acertar a questão fácil, porque ela é para a maioria das pessoas acertarem. O que ele está falando aqui? Sabendo que X vale 2013, qual é o valor da expressão abaixo? Menos 1 elevado a 6X. Vamos escrever a expressão aqui. Uma questão realmente muito fácil. O que pode acontecer aqui é a pessoa errar na hora de copiar a questão. Menos 1, todo mundo tem base em menos 1. E aqui você tem os expoentes são 6X, X menos 3, 5X, X mais 3, 4X e 2X. E aqui é menos, mais, menos, 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 menos. Muito bem. A única coisa que você tem que saber para resolver essa questão é que menos 1, quando é elevado a um expoente par, menos 1 elevado ao camarada par, vai dar o quê? Dá mais 1. Porque você vai ter um número par de fatores, menos 1, né? Então o sinal vai cancelar, vai dar isso aqui. Então você quer saber, menos 1 elevado a 1.000, dá 1. Agora, quando você tem menos 1 elevado a um expoente ímpar, esse vai ter um resultado, menos 1. Porque os pares vão cancelando, né? Cada par vai cancelar, menos 1 vezes menos 1. Vai sobrar um ímpar, então isso vai dar o sinal menos 1. Então tudo que eu tenho que fazer aqui nessa questão é ver aqui quem é par e quem é ímpar. Sabendo que o x vale 2.000... 2.000 e quanto? 2.000 e 13. Se o x vale 2.000 e 13... Isso aqui vai dar o seguinte, menos 1 vai dar 6x, que é um camarada par. Vamos deixar p indicando um número par e i indicando um número ímpar. Aqui você vai ter menos 1x menos 3, vai dar 2.000 e 10, que é um número par. Aqui você vai ter menos 1 elevado a 5x. 5 vezes 2.000 e 13 vai dar um resultado ímpar, né? Ímpar vezes ímpar vai dar ímpar. Aqui a gente tem menos 1 elevado a x mais 3, vai dar um... x mais 3 vai ser par. E aqui vai ter menos 1 elevado a 4x, que vai ser um camarada par. Menos 1 elevado a um par. E aqui finalmente menos 1 elevado a 2x, que é um par também. Só que quem vai dar menos 1 aqui é esse cara que ficou com o expoente ímpar, né? Então isso aqui vai dar menos 1 e o resto vai dar mais 1. Você vai ser 1, você vai ser 1, você vai ser 1, 1 e 1. Agora é só prestar atenção nos sinais, né? Então a gente vai ter 1 menos 1, né? Menos 1 elevado... opa, elevado a um camarada par, vai ser par, certo? Então isso aqui vai dar menos 1, mais um menos 1 aqui. E aqui a gente tem 1 com o sinal na frente, menos 1. E aqui a gente tem 1 e um menos aqui. E aqui a gente tem 1 também e um menos 1 aqui, certo? Puxa vida, quase todo mundo aqui deu menos 1, né? Esse 1 vai cortar com menos 1, sobrou menos 1, menos 1, menos 1, que isso aqui vai dar menos 4. Muito fácil essa questão, hein? Essa questão aqui é boa para isso aqui, ó. Sabe o que quer dizer isso? Para colocar no vestibular para entrar na escola estrelinha feliz. Então eu vou falar com mais 2, menos 1. E aí E aí E aí